Eu fui demitido de operador de telemarketing em uma semana E de entregador de panfleto durou um dia Um dia Tava morando em Portugal na época, o cara me deu 3 mil panfletos 3 mil Eu não sei se vocês sabem quanto é 3 mil panfletos Mas é panfleto pra caralho, assim É muito panfleto, muito panfleto Você joga pra cima e ainda tem um bocado E aí eu entreguei como se não houvesse amanhã 700 Que é uma porrada Cansei Sentei Vou tomar uma cervejinha Se eu acho que eu mereço uma cerveja pra cada duzentinho E aí? A quarta foi uma long neck porque só tinha sido cem E aí? Deu a hora de voltar lá pra base dos panfletos E aí eu voltei lá pra base e fui lá Entregar o resultado Deixei tudo escondido aqui na minha bolsa Quando eu cheguei lá O cara disse Olha só, você tá demitido Eu disse, eu acho que foi o que aconteceu Eu entreguei ele Eu disse, você não entregou Eu disse, entreguei ele Ele disse, a gente Liviu e bebendo Eu disse, a gente quem? Ele disse, eu tenho agentes espalhados pelas cidades Eu disse, por que tu não dá panfleto pra esses filha da puta? E a gente divide o serviço Eu disse, eu tenho agentes espalhados pelas cidades